Repleta de emoção e beleza, a 11ª edição do Uniluz trouxe a Tubarão o maior espetáculo natalino do sul do estado. Além da atração principal, o cantor Edson Cordeiro, a grande estrutura montada em frente ao Unisul recebeu bandas, corais e grupos artísticos da própria instituição. Então é uma chance que a gente tem de estar mostrando um pouquinho do que é feito dentro da universidade, através dos nossos grupos artísticos, nossa companhia de teatro, companhia de dança, nosso coral universitário. Então para aquelas pessoas que não vieram assistir durante o ano os espetáculos produzidos por estes grupos, tem a oportunidade de vê-los juntos no Uniluz. E também é uma forma de a gente estar passando uma mensagem de Natal, uma mensagem de renovação, de coisas boas para a comunidade. O Uniluz 2011 também teve caráter social e arrecadou alimentos para atender famílias carentes da região. O tema desta edição do evento foi Unidos pela Paz. O tema escolhido pelo Uniluz, trabalhar a paz, é uma questão hoje importantíssima, já que nós estamos vivendo uma crise em relação ao tráfico de drogas, assaltos, né? E se nós conseguimos conscientizar as pessoas da importância de nós combatermos todos juntos esse assunto, com certeza nós vamos ter algum ganho aí no futuro. Então por isso, da importância do Uniluz na noite de hoje. Bernadette foi prestigiar o evento pela primeira vez e veio preparada para acompanhar todas as atrações. Muito bonito, é a primeira vez que eu venho, mas estou adorando. Com apresentações culturais que celebraram toda a paz e emoção presente nesta época do ano, o Uniluz abriu a programação do Natal Luz de 2011 em Tubarão. A CDL está de braços abertos para receber todo o pessoal da Amorel, das outras cidades. E estamos trabalhando, foi um trabalho muito árduo, tive uma equipe muito forte, trabalhou muito forte para preparar toda essa iluminação, essa decoração, rica em detalhes, como o pessoal pode ver até o momento. Aplausos Aplausos